Saudações, boa noite, paquete, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal, sou o pai André Silva, muito prazer ter você aqui conosco. Se é a sua primeira vez, por favor, se inscreva no canal, clique no inscrever, tem um sininho do lado, clica ali para você se notificar novos conteúdos, foi muito bom, é muito importante, você vai fazer parte também do grupo e vai poder receber também muito bons rituais e avisos de rituais que sobem, assim como recados e da espiritualidade. Então você clica no sininho para ser notificado, dá um like que é super importante para nós e olha, dúvidas e perguntas na sessão de comentários. E também queremos que você dê sugestões para nós de novos vídeos, novos rituais e você pode perguntar também alguma coisa de algum espaço específico, um ritual específico, fica à vontade ali, esse é o espaço para você participar conosco. Vem também, junto conosco, ver nas cartas dos bozos no tarô e as orientações espirituais para ver o que você pode fazer na sua vida e resolver. Traga para nós, isso aí que está te perturbando, porque é muito importante, você vai trazer a situação, avaliaremos a situação, a espiritualidade amiga vai te acolher e nós vamos saber exatamente o que fazer para resolver. Isso é um passo importante para a sua vida andar e ficar legal. Rituais poderosos, amarração, puxada, arraste todos os rituais mais específicos para te ajudar, seja uma pessoa muito, muito objetiva e queira sair desse problema. Eu sei o que você quer, então estenda a mão, estou estendendo a mão, vamos tirar você desse buraco, mandar os inimigos para bem longe, tirar você dessa energia negativa, por ser uma pessoa do bem, merece ser feliz e você vai ser feliz, ok? Vamos falar sobre o ritual de hoje, vamos falar também sobre essa presença maravilhosa, uma explicação e uma poderosa colocação que você vai ficar realmente pasmado, seu Zé Pilintra da encruzilhada, trazendo para você quem está fazendo isso aí com você. Tua vida está toda parada, vamos até acender aqui, acendendo aqui, vamos dar um brilho aqui, acendendo e agora vamos tratar de ver com o poderoso Zé Pilintra o que está levando a tudo ficar parado e travando. E vai ter um ritual depois para você socar e tirar essa energia negativa e devolver, mandar sumir com a rival, sumir com o inimigo, é assim que vai ser, assim que vai ser mesmo. Quero então na energia e no poderoso mundo da espiritualidade que o seu Zé Pilintra traga para nós, bem explicado, quem é que está fazendo e o que está fazendo aí com você, porque está tudo dando errado, tudo parado, relacionamento bagunçado e a coisa não anda. Então agora é o momento de entender esse rival, esse inimigo, quem é que está fazendo isso, por que está fazendo, né? Vamos lá, o que a gente quer mesmo é resolver, tirar o rival do caminho, tirar esse inimigo do caminho e tocar a vida para frente, é, o negócio está aí mesmo, é, ó, bem, bem focado, é, bem focado, bem focado, a gente está desmoronando tudo mesmo, está caindo, está quebrando tudo e duas questões aí, com trairagem, rolando, solta aí, muita fofocada. Teve uma pessoa aí que você conheceu, que você teve alguma coisa rápida que começou a dar toda essa abertura de bagunça e essa abertura de bagunça que parecia que ia começar a dar uma coisa boa, foi o início de um desastre de fofoca, confusão e muita palhaçada. É o seguinte, temos alguém que realmente, próximo de você, próximo do seu ex-relacionamento, esse relacionamento que está acabando e resolveu tocar o terror em você, demandas, demandas e muitas demandas, há uma sorte muito vital em você, te protegendo de coisas muito piores a acontecer, mas nós temos que conseguir colocar tudo isso a partir desse momento bem sanado e bem resolvido, tirar essa pessoa de perto. Poxa, chato, né? Você está feliz, está lá e de repente está tudo desmoronando aí? Pois é, acontece, inveja é uma coisa assim que, infelizmente, algumas pessoas cultuam fazer o mal. É fazer o mal de graça, você está inquieto, você não está inquieta, uma boa, você não está perturbando ninguém, você está querendo sobreviver sua vida e está lá aquela confusão rolando, rolando, solta mesmo, né? Então, vamos dar um jeito agora de ver bem isso. É uma amizade feminina, né? De olho no seu, uma amizade com inveja, de olho no seu, tomando conta de você e, ó, querendo acabar de uma vez com tudo o que você tem. É, chato pra caramba, né? Mas dentro do seu destino, dentro dessas coisas, desses obstáculos que estão vindo, essa mulher que está vindo aqui, olha, vamos fazer uma transição para essa aliança, esse fim de amizade aí, parar de deixar você nessa depressão e nessa consideração horrorosa com o destino, que não tem que ser infeliz não, tá? Aí, eu sei que você pode estar até chorando agora, algumas pessoas estão chorando quando viram coisas desse tipo assim, é pesado, é ruim, porque você fica se perguntando, poxa, pai André Silva, não fiz nada com ninguém, eu estou também, eu não tenho nada. Cara, às vezes é só seu sorriso que leva a isso. Então, a palavra amiga é você ter fé, não baixar a cabeça, nós vamos te ajudar da melhor forma possível e você não vai ter surpresas negativas, não, nós vamos conseguir derrubar isso aí, tirar isso aí. O seguinte, banhozinho, descarrego, tu precisa de tomar sim, uma velhinha para fortalecer o anjo da guarda, você vai pegar uma vela branca, copinho dado com sete colheres de açúcar, acende lá, você pode usar um pai nosso, pede proteção para você, primeiro passo. Aí, vamos fazer um banhozinho também tranquilo aí, você pega uma rosa vermelha, muita gente não está com muitas condições econômicas ou facilidade, obtém uma rosa vermelha, vai tirar todas as pétalas dela, coloca um litro d'água pelo menos, aí você vai jogar umas pitadinhas boas lá de canela e pó, vai colocar também duas ervas. Eu não sei se você tem a lei de alguma coisa, você pega umas arrudas, joga umas folhas de arruda lá, ou comigo ninguém pode, você corta os pedacinhos, joga lá dentro, aquece, você toma seu banho de aceio numa boa, depois derrama essa situação toda, todo esse banho aqui, do pescoço para baixo. Fica lá um pouquinho lá, esperando secar o corpo. Na hora que estiver secando, você vai tomar outro banho de aceio para limpar, não fica nada na pele, né? E tenta ter pensamentos só positivos na hora que você estiver fazendo isso, beleza? Está tudo tranquilo aí? Agora a gente vai cuidar do inimigo. Você vai precisar de uma garrafinha, pega uma garrafinha de prática com esse antirefrigerante, arranca os adesivos todos, ou pode ser garrafa de vidro também. Ou mesmo desses copinhos que você tem, pode ser de qualquer coisa, gelatina, geléia, alguma, conserva qualquer, limpa direitinho, tira os rótulos, tem que tacar a tampa, porque você não vai usar a tampa também. Você vai pegar o papel, você sabe o nome da figura, sabe? Se você sabe, você escreve o nome da figura e você vai jogar aqui dentro esse negócio aqui. Se você não sabe o nome, você vai colocar sete cruz. Você vai desenhar sete cruzinhas, vai colocar e vai dizer o seguinte, esses são meus inimigos e os rivais estão me fazendo mal. vai jogar lá dentro, de manhã cedo, manhã cedo, primeira urina do dia, você se vê, ele dá um jeito de colocar um pouco dela aqui dentro, acende uma vela branca aqui em cima e fala o seguinte, meus inimigos não vão mais me tocar com suas feitiçarias e que volte tudo para eles. Só isso, tá bom? Acabou o negócio aqui, acabou. Dia seguinte, seguinte, você tem duas opções. Você ainda está sentindo um pouquinho mal, você nem destampa o negócio. Você acende outra vela e novamente fala os mesmos dizeres que eu falei. Fala lá, depois de uns três dias, você pode pegar o recipiente e joga fora. Vai no terreno valtio, uma encruz, um lixão, alguma coisa assim, mas fora, mas longe perto da tua casa, tá? Longe perto da tua casa. E deixa torar lá, porque a inimiga, o inimigo, o rival, a rival, ó, vai sumir, vai parar. E aquela palhaçada toda que está pegando você vai cortar muito, porque você já fortaleceu. Então, já fiz uma limpeza espiritual e agora você fez um jeito de devolver essas demandas, essas cargas, essas feitiçarias. Aqui é assim, tá bom? Então, traga para nós aí o que está te perturbando. O número do WhatsApp é 10, 532-99-184-8102. Eu sou o pai André Silva, eu vou te ajudar. Para de chorar, porcaria. Sai dessa vida de ser infeliz aí, que você não é feliz, porcaria, não é não. Eu quero tirar você desse buraco, dessa situação. Estenda minha mão e eu quero que você saia de lá, tá? Seja feliz onde você estiver. Axé.